Ontem é o meio-dia, foi mesmo. Pessoal, este rapaz veio do Algarve, Portimão. Fez não sei quantos quilômetros para vir até cá. Muito obrigada por confiares em nós. Claro, eu é que agradeço. Opa, estamos cá para isto. Beijo, deixa lá ver. Zero fumo, pessoal. Zero fumo. O BMW é para andar na estrada discreto. Carregado, mas discreto. Aqui, para olhar do trás, os inimigos. Descretos. Já vais a trabalhar, pô? Ah, pô, não. Calma. Eu vou ver o pão. Eu vou ver o trem. Bom, pessoal, neste carro fizemos downpipe. Fizemos reprogramação, o Stage 1. Um Stage 1 mais agressivo. O Stage 1 normal são 30 cavalos. Neste damos 45, pelas nossas contas. O pessoal está sempre a perguntar como é que nós sabemos que damos esses cavalos. No pedido de torque de uma reprogramação. E se os valores numa máquina de diagnóstico estiverem corretos com a pressão de turbo e com o débito de injetores, é quase impossível que a gente não saiba quantos cavalos é que fez. Por isso, pessoal, já ficam a saber como é que a gente sabe os cavalos que fez. Ontem fizemos um A7 para 400 cavalos e pronto, nós sabemos que tem 400 cavalos. E este carro vai ser medido e nós vamos mostrar-te, para toda a gente ficar a saber. E agora falando aqui desta máquina, o que é que tu achas? Estou muito afirmo. Estou muito pequeno. É, não é? Parecia um Mata Velha. Sei nada, a ver se acho que estes carros, pá, de origem, mexem-se um bocadito. Não vejo quando altera, altera o pedal, põe logo o pedal muito mais sensível. Dá-lhe logo um bocadinho mais pressão de turbo, mando cá de rasodas, fica logo o demónio, fica logo o nome bravo. Viste o teu filho perdido, não viste? De repetir. Está, está a calar. Tiveste uma sorte que foi do caralho esta hora não pegar fogo. Sabes? Vamos fazer uma brincadeira, uma brincadeira. O que dá para dizer? Vamos fazer aqui uma brincadeira. Vamos apanhar ali aquela bocado. Ah, pessoal, mais um 320 do aço, já sabem, é o que a casa gasta. O Papa dá a vencer e os carros ficam a rasgar, caralho. Ah, vemos Papa, amores! Ah, 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 ah!